Boa tarde pessoal, eu sou do Laboratório Nacional de Computação Científica, a minha palestra vai ser sobre o supercomputador do laboratório e sobre supercomputadores em geral, isso um pouco sobre técnicas de se usar supercomputadores. O laboratório é um órgão de um instituto de pesquisa do governo federal ligado ao MCTIC, ele fica em Petrópolis, isso é uma vista aérea do laboratório. No laboratório fica um órgão chamado SINAPAD, Sistema Nacional de Processamento de Autodesempenho, que o objetivo dele é fornecer processamento de autodesempenho para pesquisa científica. Processamento de Autodesempenho é um termo técnico. No comum, o pessoal fala supercomputação. Esse SINAPAD é um órgão administrativo e ele tem nove centros atualmente espalhados no país, que são de outras instituições. Por exemplo, o NACAD, onde está o Lobo Carneiro, o outro computador que eu vou falar nessa palestra, é da UFRJ, tem em São Paulo, por exemplo, tem no INPE, no CPTEC. Cada um tem um recurso diferenciado, normalmente eles arrumam formas de financiamento para comprar os equipamentos, umas formas um pouco diferenciadas. Bom, a definição de computação de autodesempenho caracteriza recursos computacionais que são aproximadamente uma ordem de grandeza superior aos recursos normalmente disponíveis. É uma definição meio nebulosa, porque ela tem mudado com o passar do tempo. A unidade básica para quem trabalha de supercomputação é o número de operações ponto-sultuantes. Seguem aquele padrão da computação, dos quilos, dos megas, dos gigas, dos teras. Atualmente, o comum ali é o PENTA. As máquinas já estão em PENTA. Que é 10 seguido de 15 zeros. E daqui a 3, 4 anos, esperam fazer a primeira máquina hexaflop. A primeira máquina que recebeu o título de supercomputador foi o computador Atlas, foi feito na Inglaterra. Ele tinha uma capacidade de 630kflops. Ou seja, ele podia fazer 630 mil contas com números de pontos flutuantes por segundo. Devemos lembrar que muitos computadores antigos não faziam contas de pontos flutuantes. A Apple mesmo, o Apple II, acho que até os primeiros Macintosh, não faziam conta. Só faziam conta com o número inteiro. Se você quisesse fazer conta com vírgula ou alguma coisa, ele tinha que fazer isso por software. Não fazia por hardware. Só a partir do 486, que isso passou a ser padrão nos microprocessadores. Ele tinha aí uns 100k de memória. Ou seja, qualquer smartphone hoje tem mais que isso. Até aqueles celulares que não são smart, tem mais de 100k de memória. Você tem aquela memoriazinha para guardar a mensagem. Ele era o top do top da época. Ele não foi vendido comercialmente. Ele foi só desenvolvido para a universidade e usado em pesquisas lá. O supercomputador, talvez mais famoso, talvez que marca o início da era da supercomputação, é o Crayon. Que é esse bicho aqui, que custava mais de 8 milhões de dólares. E tinha 8 megabytes de memória. E tinha 160 milhões de operações aritméticas por segundo. E vendeu-se, acho que 80 máquinas dessas. Então, os caras pagavam satisfeitos essa oportuna por uma coisa que não dá nem um smartphone hoje. Ruim. Porque resolvia o problema deles. Viabilizava-se fazer rodar modelos, modelos atmosféricos, modelos de fotografia. Esse cara, o Crayon é considerado assim, o gênio da supercomputação. Essa máquina tinha um processador. E o que ela tinha mais para acelerar era a capacidade de trabalhar com vetores. Ou seja, em vez de ela fazer conta com um número de cada vez, ela fazia conta com meia dúzia de números ao mesmo tempo. Contendo o que se chama de registradores vetoriais. No Brasil, a primeira máquina que foi chamada de supercomputador foi uma máquina montada, que tinha 10 megaflops. Lá do Laboratório Nacional de Computação Científica. Os caras montaram lá um pedaço lá nos Estados Unidos, o Crayon para o Brasil. 10 milhões de operações aritméticas só, em 89. Em 95, aí o Brasil entrou na era dos supercomputadores mesmos. E esse custou 12 milhões e meio de dólares. Essa daí foi a primeira máquina que eu trabalhei. Um único processador e esse monte de guarda-roupa aí. 3 vírgulas gigaflops. Isso de capacidade teórica. Não tinha nenhum programa que conseguia chegar a esse máximo. Vocês me diziam assim, ah, se arrumar um negócio perfeito que não existe, que ninguém conseguiu fazer, ele vai fazer esses 3 bilhões de operações por segundo. Ele tinha um clock de 500 megahertz, meio gigahertz, e 500 mega de memória. 2 milhões e meio de dólares. Ou seja, se alguém arrumar uma máquina do tempo, pegar um punhado de smartphone, voltar, fica rico. Os caras pagam 5 milhões de dólares no seu smartphone, sai desfeitos da vida. Atualmente, o maior supercomputador do Brasil e da América Latina é o Santos Dumont, que fica lá no Laboratório Nacional de Computação Científica, que já tem 1.1 petaflop. Na realidade, assim, ele tem 1.1 petaflop somando toda a arquitetura dele. Vou entrar em detalhes mais para frente. Bom, esse computador já é uma mudança de paradigma da supercomputação. Embora sempre houveram a ideia de vamos colocar vários processadores para processar, as grandes máquinas eram as vetoriais, que eram um processador caríssimo, que você rodava só no lugar. Hoje, os modelos de computador já seguem um padrão diferente. Eles são amontoados de máquinas. Esse daí é o top 500. Existe um organismo internacional que classifica os 500 computadores mais rápidos do mundo. Isso é evolução da velocidade. Evolução da velocidade lá. Ali você pode ver que tem um smartphone atual e um desktop prefeito de comparação. Então, eles começaram a medir em 94. Ali, a linha de cima é o top, de baixo é o mais lento, e os valores médios. E você vê que vem seguindo exponencialmente, aumentando, aumentando direto. A curva tem ali a logaritma, não é linear. Tanto é que o Santos Dumont, quando ele foi comprado, ele entrou no top 500 em três lugares. Por causa da diferença de arquitetura, ele entrou como se fosse três máquinas. Isso foi em 2016, já não tem mais nenhuma das máquinas dele no top 500. porque quando aparecem as máquinas mais rápidas, mais rápidas, é a máxima da computação. O seu computador novo, super rápido, ele é super rápido, os 15 minutos que você usa ele. Depois de 15 minutos, você começa a reclamar que ele é lento. E isso, desde o primeiro, o Mark II, tem sido assim. Bom, vamos falar um pouco primeiro do lobo carneiro. O lobo carneiro é o tipo de máquina clássica, que existe hoje, de supercomputação. Ele fica no COP, que é dentro do fundão, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. ele é capaz de fazer 226 trilhões de operações aritméticas por segundo, ou seja, 0,2 petaflops. O que ele é, é um monte de desktop amontoado. É simplesmente você vai e pega aquele computador mais lascado que tem, que o cara faz para games, no caso dele, sem placa de jogo, amontoa eles, faz eles compactos, e coloca uma rede rápida. O que gera o grande problema atual, né, da supercomputação, que é, como fazer, todos aqueles programas e algoritmos, que foram escritos e pensados, para rodar, em um processador, você vai pensando naquela sequência, você picar ele, e rodar em vários. No caso aqui, né, se você quiser aproveitar tudo ele, tem, 6.048 cores, né, ele tem 255 computadores, né, né, normalmente o computador individual, a gente chama de nó, cada nó tem dois processadores, é uma placa mãe, com dois processadores, e cada processador tem 12 cores, né, o core é basicamente, né, um processador, só que aí, eles, em vez de botar ele em mais de uma pastilha, né, eles colocam tudo dentro, e aproveitam algumas coisas, como que é, xdc, né, então se você quiser aproveitar, você tem que conseguir dividir, isso é problema sim, o que muda muita coisa, em termos de programação na computação, o algoritmo antigo, que te dava 30% de ganho, passa a ser o pior, porque você não consegue dividir ele, por mais de um processador, então se você tem dois processadores, você consegue, rodar mais rápido, né, hoje, acaba se tendo capacidade de processamento sobrando, muitos programas nos notebooks, não aproveitam os, os quatro códigos, que tem no notebook, já sai notebook com oito, né, aqui temos mais alguns dados, sobre o, Lobo Carneiro, né, ele era da, Silicon Graphics International, afinada, né, agora foi, absorvida pela HP, né, ela ainda vende essas, as máquinas desse tipo, ele é um, tem, 60 terabytes de armazenamento em disco, né, e usa um sistema de disco de lustre, e o sistema operacional é Linux, tá, Suzy, tá, mais pra frente eu vou falar um pouco dessa questão do Linux no supercomputador, já o Santos Dumont, ele é uma máquina, não é só mais rápida, ele é uma máquina mais complexa, pra atender pesquisadores que tem modelos e sistemas rodando, em arquiteturas diferentes, ele tem arquiteturas diferentes, na realidade, ele é quatro computadores, supercomputadores em um, em tese, você pode fazer um programa que rode tudo, porque tá tudo ligado numa rede ultra rápida, Esse especificamente, né, foi comprado no sistema chamado Mobibu, em que você não precisa ter um CPD, você não precisa ter um centro de processamento pra colocar ele, eles montam ele dentro de um par de containers, e emendam esses containers, eles vêm pré-montados na França, aqui temos algumas sequências, os dois containers fazem um módulo no meio, o CPD propriamente dito é aquela casinha ali, aqui a pré-montagem dele na França, em que eles montaram ele pra testar, e já deixaram o meio montado, pra ir bem pro Brasil, veio de navio, como um container normal, né, subiu aqui a serra, escoltado pela polícia, com medo de que alguém roubar, porque o computador custou dezenas de milhões, aí outra vista interna dele, né, durante a montagem, aí já, como ele é hoje, se entrar dentro dos containers, né, é esse daí. Ele tem um sistema muito compacto, muito aglomerado de blades, de, os blades normalmente é o momento que a gente dá pra, o computador individual, o nó, né, em vez de desktop, né, a blade é o computador, uma gaveta que você vai enfiar lá, né, ele usa a reprigeração líquida, né, e tem uma rede super rápida, ligando todos os nós, porque quando você processa, usando mais os nós, vai ter que trocar informação entre eles, um aspecto bastante interessante do Santos Dumont, é que ele usa refrigeração líquida, direto na placa-mãe, ou seja, as placas-mães são especiais, que tem lá buracos, onde passa, um líquido, xilol, se não me falha a memória, a parte externa é refrigiada a água, ou seja, se refrigera esse líquido, esse líquido não circula gelado, ele circula quente, porque se ele circulasse gelado, dava condensação, né, num circuito elétrico, água, circuitos elétricos não gostam muito de água, então eles colocam uma temperatura, que não dá concentração, né, mas os computadores já estão acostumados a trabalhar 40, 50 graus, né, a grande vantagem disso é que é mais silencioso, você consegue colocar mais máquinas no menor espaço, ele tem uma significativa economia de energia, né, o Lobo Carneiro, eles fizeram um sistema especial para economizar energia nele, né, mas mesmo assim, ele não tem a mesma eficiência desse daí, em termos da energia que você consome para refrigerar. aqui é um gráfico do P1, seria o poder efetivo do seu sistema de refrigeração, refrigeração a ar, nesse caso aqui, você é normal, você consumir, para refrigerar a sua máquina, o mesmo que você consumiu com a energia do seu computador, você gasta o dobro, e um limitante hoje nos CPDs muito é a energia, os caras falam, eu tenho dinheiro, eu tenho espaço, eu não tenho eletricidade. Se você coloca água circulando dentro do rack, não direto na placa, você já gasta aí uma vez e meia. E no caso do sistema do Santos Dumont, você já gasta 10% a mais, ou seja, já está quase no limite teórico, está gastando muito pouco. E você consegue botar muito mais coisa, ou seja, aqui um rack pode ter 20 kW de equipamento, ali você já tem um rack de 70 kW, você vai gastar menos espaço. e vai poder colocar os seus nós mais próximos, menos cabos circulando entre eles. A configuração do Santos Dumont, ele tem 756 nós computacionais, de dois tipos básicos diferentes, e 24 núcleos de CPU, ou seja, isso é mais ou menos padrão em clusters que as placas-mães tenham dois processadores. No caso aqui, cada processador tem 12 kW, dá 20 kW, dá 20 kW no núcleo. Então dá 18 mil no total. Ou seja, se quiser usar toda a capacidade só das CPUs, isso é um pouco mais simples de você, do ponto de vista de estartar o processo e colocar, você vai ter que conseguir se dividir o seu problema em 18 mil partes. aí ele tem algumas outras arquiteturas que ele usa. Porque se você olhar aqui, ele fala ali, nesses dois tipos de nós, o B710 e o B715. A diferença é que um desses nós, o B715, ele aceita que você coloque coprocessadoras. tem a da Intel, que é chamada MIC, que é basicamente, eles pegaram um processador deles, antigo, colocaram vários no mesmo chip, 60, puseram registradores vetoriais, voltaram lá nos supercomputadores. Na realidade, está todo mundo voltando, nos supercomputadores antigos, porque está chegando ao limite do que eles podem aumentar de clock, que é fazer as coisas. Ah, então agora, vamos botar nos microcomputadores vetorização também. Hoje, a maior parte da capacidade de cálculo de um processador normal, de notebook, é a vetorização que ele tem embutido. A outra, que é mais interessante, é a GPU. O Santos Dumont tem um considerável número de placas gráficas, que não servem para joguinho. Eu tenho um aqui. Essa daqui é um protótipo de engenharia. na época que saiu, custava 4 mil dólares, é uma das 50 primeiras a ser feita. Infelizmente, ela está queimada, quando chegaram lá, os caras que usaram para teste antes, queimaram ela. Mas ela tem um valor histórico. Se você presta atenção, ela não tem saída de vídeo. Porque ela foi usada, criada, só para cálculos matemáticos. Ou seja, é uma placa gráfica que você não consegue conectar o monitor nela. Essa foi uma das 50 primeiras a ser feita. Isso surgiu, uso de GPU, porque os caras começaram a trabalhar nisso, porque não tinham dinheiro. Então, eles pensaram, ah, mas placa de joguinho, para fazer os gráficos, precisa fazer muito cálculo. Então, vamos comprar placas de joguinho barata e usar para o nosso processamento aqui. só que elas são difíceis de programar. Esse que é o problema. Aproveitar aquela capacidade que é para gráficos, para você fazer cálculos de outros modelos, de outras coisas. Ela não é um processador normal. A NVIDIA viu esse mercado e começou a facilitar isso. A criar linguagens que permitiam isso, a alterar a configuração dos seus processadores que permitiam isso. Então, surgiu essa série de placas, Tesla, e essa foi a primeira que eles abandonaram de vez a série de vídeo. E essa ainda tem algumas outras vantagens, de permitir isso para a rotina, de certa, algumas facilidades de programação. Se alguém quiser dar uma olhadinha. bom, e nós temos também um nó gordo, que esse é usado para processar Big Data. Ele tem 240 cores e uma memória só. Esse não tem a memória dividida, como se fossem computadores separados, mas uma memória só de 6 terabytes. Ele tem mais memória que muita gente tem de disco. Isso é para o que se chama Big Data, ou seja, você tem que trabalhar uma quantidade grande de dados, vai ter que ler esses dados várias vezes, voltar neles, se você fizer isso em disco, demora uma eternidade. Então, você carrega tudo na memória e usa. Esse é o resumo geral de tudo que ele tem. Do 759, 504 nós, são nós de computação só com CPU. 198, tem duas GPUs cada, ou seja, tem 400 placas gráficas. É a K40, é um modelo um pouquinho mais avançado que esse. E 54 nós, que tem a FI. essa daí é a distribuição pelo número de nós. Agora, um negócio interessante. Esse é o número de nós. Os nós que não tem coprocessadora são a grande maioria. Essa é a distribuição da capacidade de processamento matemático. A maior parte da capacidade de processamento matemático vem dos nós que tem uma GPU. E mesmo os nós que tem a da Intel funcionam muito bem. tem uma capacidade significativamente superior. A diferença é que existem dificuldades para se programar. Não é tão fácil programar neles e tirar desempenho como no resto. Existe uma série de ferramentas aí. Para genética, por exemplo, já tem muita coisa. O genoma precisa de muito processamento de cálculo para poder ser quebrado, ser decidido. Esse daqui é os softwares que tem disponíveis no Santos Humor, softwares básicos, compiladores C, ferramentas de paralelização. O mais usado é o MPI. Se você quer trabalhar em supercomputação, MPI é o que você vai ter que aprender de base para poder fazer programas que rodam em paralelo. Existem outras técnicas, algumas até mais simples, mais fáceis de usar. com o array Fortran, por exemplo, que é simples. Fortran e C são linguagens muito usadas e tudo está crescendo. E ele também roda Linux. O sistema operacional Linux. Aí está o Boo, Linux, mas na realidade é o Red Hat. Eles dizem assim e tal, e enfeitam lá. Voltando a essa questão do Linux, da supercomputação, tem um gráfico aqui muito interessante. esse daqui é o tipo de sistema operacional no top 500 desde que eles começaram a fazer a lista dos 500 mais rápidos. O Rosinha é o Linux. Ali está de 0 a 100%. São 500 que entram no top 500. Atualmente, 100% dos computadores, dos 100 mais rápidos computadores do mundo, dos 500 mais rápidos, usam Linux. Dominação global. A área científica, hoje, se você falar em trabalhar com a ciência, você tem que aprender Linux. E é linha de comando. Você não acessa esses computadores. Alguns até têm, conseguem fazer a seção de interface gráfica, mas o normal é as pessoas trabalharem direto na linha de comando. Você põe lá a rodar o seu modelo, depois você puxa seus dados e visualiza na sua Workstation. Na sua Workstation, você usa as ferramentas gráficas. tem uma tecnologia que o pessoal está começando a desenvolver hoje, que é chamada visualização in situ, em que o supercomputador gera uma imagem e transmite a imagem para você. Na medida que ele vai processando o seu modelo. Então, se for fazer uma previsão de tempo, ele roda essa previsão de tempo e o meteorologista já pode ver o que está acontecendo em tempo real. Isso é algo que está engatinhando ainda. de alguns experimentos, algumas coisas assim. Bom, os dois computadores, o Lobo Carneiro e o Santos Dumont, que são os dois maiores do Brasil, o uso deles é feito através de uma chamada pública. O uso para instituições de pesquisa, universidades, é gratuito. Você encaminha o projeto, eles vão analisar esse projeto, na página lá tem os critérios, normalmente os projetos que ganham são projetos que envolvem várias universidades e que realmente precisam de uma máquina de grande porte. Se alguém assim, tem interesse, estudante, eu queria ter interesse em mexer no supercomputador. Bom, você pode procurar nessa página se tem algum projeto da sua universidade que foi aprovado. E pode tentar fazer estágio lá, que eles têm acesso a essas contas. Atualmente tem um edital aberto, data limite é até 12 do quadro para ser mandado. Tem 96 projetos atualmente usando o supercomputador de diversas áreas. Química é o número 1. Química não é mais no laboratório. Química agora é no computador. A ideia do químico é um tubo de ensaio que está caindo. os caras tem os modelos, rodam lá o laboratório é só para testar o que o modelo falou que era bom. Depois vem física, consome muito, engenharia, sinédias biológicas. Não está ali na lista, mas tem até um projeto de letras. Não sei bem o que eles estão pesquisando lá no supercomputador, mas talvez processamento de linguagem natural, não sei. Tem aqui para o estado, São Paulo é o campeão, como você Rio Grande do Sul, Minas. E existe a escola do supercomputador Santos do Mundo, que são cursos curtos, que são dados, normalmente os cursos dão um, dois dias. A próxima vai ser no meio da escola de verão, que já é tradicional do INPE. Infelizmente, as inscrições já estão encerradas, mas provavelmente vai ter outra no meio do ano, outra escola dessa. Aí tem cursos de Fortan, de EC, um curso mais básico, Python, e tem cursos mais avançados, de MPI, de OpenMP, de containers e de outras técnicas usadas para computação. Muito obrigado, alguma pergunta? Obrigada. Eu tenho uns panfletos aqui do LNCC. Aí o LNCC e o COPPE também tem o programa de pós-graduação. No LNCC é em modelagem computacional. Se alguém ainda ficou aqui da palestra de biologia, tem uma área forte de genética lá. Mas, infelizmente, o pessoal que é biólogo tem muita dificuldade porque as matérias são, em geral, de computação, de matemática. mas as teses o pessoal faz em genética. Ok, muito obrigado.